Uma das habilidades que a gente mais preza aqui no Mais Aprendizagem é a capacidade de aprender a aprender. E é por isso que a gente ensina tantas técnicas diferentes de aprendizagem. Quando você sabe como aprender, você ganha autonomia cognitiva. E quando você tem autonomia cognitiva, você tem a autoconfiança de que você pode aprender qualquer coisa desde que você se disponha para isso. Uma das maneiras de desenvolver a sua autonomia cognitiva é começar a resolver os seus problemas de uma maneira bem sistemática. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta para você fazer isso, mas só depois da vinheta. Eu sou Ana Lopes, do Mais Aprendizagem. Então, o que a gente vai mostrar aqui é um passo a passo de como resolver um problema. Você está com um problema qualquer na sua vida, em qualquer área da sua vida. Pode, inclusive, ser um problema relativo à sua vida acadêmica, que é o que a gente mais trabalha aqui, né? Coisas relacionadas à aprendizagem. Então, vamos usar como exemplo a entrada numa pós-graduação. O sujeito, a meta da pessoa é entrar na pós-graduação e ela não está conseguindo por algum motivo. Porque ela não conhece uma boa escola, ou porque ela está longe. Quer dizer, tem uma série de dificuldades aí para ela enfrentar, mas ela não sabe nem por onde começar. Bom, se você sistematizar o raciocínio em torno desse problema, você vai encontrar uma solução muito mais rápida. Vamos dar uma olhada em como a gente pode sistematizar isso? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é quais são as causas desse problema. O que realmente faz dessa coisa que você chama de problema um problema? E uma dica aqui é você usar uma técnica de não parar na primeira causa. Ah, eu não consigo fazer uma pós-graduação porque a pós-graduação que eu quero está muito longe da minha casa e eu não tenho dinheiro. Depois que você coloca essa primeira causa, que é aquela que vem imediatamente à cabeça, pergunte para você mesmo, e o que mais? E o que mais? E o que mais? Então você vai listar tudo o que está te impedindo de ir buscar essa pós-graduação. E com isso você pode descobrir, por exemplo, que você, eventualmente, pode estar se sabotando e usando a primeira causa como desculpa. Nem sempre é isso, mas você pode descobrir várias outras causas que são mais profundas e que talvez tenham que ser resolvidas antes da causa inicial, tá bom? Então é muito importante você fazer essa pergunta algumas vezes. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Até você ter aí um número de causas que você considere razoável. Até realmente não vir mais nenhuma causa para você estar tendo aquele tipo de problema. Então, vou continuar no nosso exemplo da pós-graduação. A primeira causa é a escola é longe e eu estou sem dinheiro. A causa 2. Ah, eu não conheço ninguém naquela cidade. A causa 3. A minha formação de origem é muito fraca e eu acho que eu não vou ser aceito. E aí você já descobre aí que tem uma insegurança, tá? E assim por diante. Você vai descobrindo camadas de motivos que você dá para você mesmo para não estar conseguindo fazer aquela pós-graduação que você tanto sonha. Uma coisa que ajuda bastante a fazer você sair da zona de conforto e ir atrás de resolver o seu problema é você pensar objetivamente nas consequências de você continuar com esse problema. Então, o seu problema é que você não tenha pós-graduação. Então, quais são as consequências disso? E aqui a técnica do e o que mais continua valendo. Então, a primeira consequência é eu vou continuar ganhando o mesmo salário, vou continuar no mesmo nível da carreira. A consequência 2 é que eu não vou saber lidar com determinado tipo de situação porque eu não me especializei nela. A consequência 3 é que eu não vou conseguir um emprego numa outra empresa que eu acho mais interessante. E assim você vai perguntando. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Até você ver todas as coisas que a falta daquele recurso está causando na sua vida. Todos os desdobramentos daquele problema que você tem originalmente na sua vida, tá? E isso mexe com a gente. Puxa, está causando tudo isso. Mas isso tem que mexer de uma maneira positiva, no sentido de te motivar a evitar que essas consequências continuem fazendo parte da sua vida. O terceiro passo, então, é você pensar com você mesmo que conselhos você daria para um amigo que tivesse o mesmo problema. E aqui você tem que fazer um exercício de distanciamento. Por isso que é conselhos para um amigo. Então imagine um amigo seu, talvez até ele exista, que está com um problema muito parecido com o seu. E aí, que conselho você daria para ele? Se você estivesse de fora do problema, tá? Então faça esse exercício de se distanciar. E aí, novamente, você vai tentar ir fundo. Você vai pensar no primeiro conselho, no segundo, no terceiro, e perguntando o que mais, o que mais, o que mais. E a ideia aqui é aprofundar as possibilidades, é mexer com a tua criatividade. Porque, geralmente, as primeiras ideias que vêm são as mais óbvias. Mas quando você se força a ir um pouco mais fundo, você consegue ideias mais criativas para o problema, para resolver o problema. E quando você se distancia, você cria essa proteção emocional de não ser você. Você não está falando para você fazer. Você está falando para um amigo. O que você falaria para um amigo? Então você desliga um pouquinho aquela vozinha interior que vai ficar dizendo mas não vai dar por causa disso, disso, daquilo. Mas isso aí não é possível por causa disso, disso, daquilo. É isso que a gente quer aqui com esse exercício. É desligar aquele sensor interior. Porque, na verdade, você está dando um conselho para um amigo. Outra coisa que é bom você pensar é em quais são os maiores desafios. Depois que você pensou um bocado nesse problema, nas consequências que ele está criando na sua vida, pense em um ou, no máximo, dois grandes desafios que realmente estão te atrapalhando. Geralmente, alguns desses problemas, desses desafios, são pequenos e tem um ou dois que estão realmente sendo uma barreira para você não atingir aquele objetivo, não resolver aquele problema. Eu gosto de ficar com um grande problema, um grande desafio. Bom, o maior desafio que eu tenho para resolver esse problema é tal coisa. Então fica muito claro para você por onde que você deveria começar a tentar resolver esse problema. Quando você define objetivamente qual é o maior desafio, de uma forma bem sincera com você mesmo. Lembra que você está fazendo isso para você. Então, nesse momento, é o momento de você ser sincero, falar o que realmente está me impedindo de ir adiante e resolver logo esse problema. Então, pense aí em um, no máximo, dois grandes desafios que você tem e que estão sendo barreiras para você chegar lá. Outra maneira, outro exercício de distanciamento é você fazer a seguinte pergunta. O que alguém, alguém, um fulano qualquer que você tem em mente, faria em seu lugar? Esse alguém, normalmente, é uma pessoa que você tem por mentor, se você conhece essa pessoa pessoalmente, de repente até tem acesso a ela, ou que seja um modelo para você. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, mas é uma pessoa que você já leu muitos livros dela, você conhece o pensamento dela. Mas é importante que essa pessoa te inspire, que essa pessoa sirva de modelo de comportamento para você. se coloca no lugar dessa pessoa, bom, se eu fosse o fulano, o que ele faria no meu lugar? Aí você vai usar a técnica do o que mais de novo. Ah, eu acho que ele faria isso, e depois faria isso, e depois faria isso, e depois faria aquilo, tá? E vai sempre perguntando, e o que mais que ele faria? Ah, eu acho que ele faria isso também, tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo da pessoa que quer entrar na pós-graduação, suponho que você tem como modelo uma pessoa que já tá lá, um amigo que já tá lá, ou que conseguiu já terminar sua pós-graduação, alguma coisa desse tipo. O que essa pessoa faria no seu lugar, se ela quisesse fazer uma outra pós-graduação? Ah, eu acho que ela ia mandar um e-mail para um possível orientador, mas antes disso ela ia pesquisar possíveis orientadores naquele lugar, ela ia ver as possibilidades de bolsa e assim por diante, tá? Então, você vai tentando se colocar no lugar e na mentalidade daquela pessoa que você vê como modelar, daquela pessoa que você vê como a pessoa que sabe resolver problemas desse tipo, e a partir daí você vai tentando extrair ideias de atitudes que você pode tomar para mudar a sua situação e resolver o seu problema. Outra análise muito importante de fazer e que você só vai poder fazer depois de ter feito todo o resto é a análise de perdas e ganhos. Então, o que aconteceu quando você fez todos os outros passos da análise? Você tem os conselhos que você daria para um amigo, as atitudes que uma pessoa mais experiente ou uma pessoa que você tem como modelo tomaria e assim por diante. E aí você começa a pensar, bom, se eu seguisse o conselho 1 que eu daria para o meu amigo, o que eu perco e o que eu ganho? Toda vez que a gente toma uma atitude na vida, a gente está fazendo uma escolha e essa escolha sempre implica em alguma perda e algum ganho. Então, você tem que descrever, escrever mesmo num pedaço de papel o que você perde e o que você ganha. E aí você vai fazer a mesma coisa com cada conselho, com cada atitude que você conseguiu extrair lá nas etapas anteriores, fazer uma análise do que você perde e do que você ganha. No final desse exercício, você vai ter uma visão muito, muito objetiva da sua real situação e do que realmente é factível, do que não é factível, do que você quer, do que você não quer, para você realmente ter todos os subsídios necessários para resolver o problema. E depois, não acabou não, depois que você fez toda essa análise, quer dizer, a análise é para você agir e resolver o seu problema ou pelo menos começar a resolver o seu problema. Então, depois que você faz toda essa análise, é super importante que você defina para você qual é o primeiro passo que você vai dar na direção da solução. Então, você, não adianta você fazer uma lista de 10 coisas que você vai fazer. Eu estou falando aqui do primeiro passo. E geralmente, esse primeiro passo, ele se traduz, na melhor das hipóteses, numa mudança de atitude. Mas é uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos. Por quê? Porque é muito difícil mudar mais de um hábito de uma vez. a não ser que você esteja trabalhando com micro-hábitos, mas aí é toda uma outra história. E uma vez que você resolveu mudar uma atitude ou dar um primeiro passo, porque às vezes não é uma coisa habitual, é só dar um primeiro passo, ir lá e fazer uma ligação, ir lá e mandar um e-mail, ir lá e fazer uma pesquisa. Você vai descrever também as estratégias que você vai usar para dar esse primeiro passo. E a pergunta que você precisa fazer aqui repetidamente é o seguinte, o que eu preciso fazer, o que eu preciso como pré-requisito para conseguir realizar esse primeiro passo? E aí você vem com a estratégia 1. Tá, mas para realizar essa estratégia 1, o que eu preciso? Aí você tem uma estratégia 2, que está mais no nível do que é factível fazer. Você vai descendo o nível de abstração daquilo que você se propõe a fazer. Mas para fazer essa estratégia 2, para colocá-la em execução, o que eu preciso fazer? Então você continua fazendo essa pergunta até que você descubra uma coisa que seja realmente fácil de fazer. E aí você começa por ela dali, você sobe para a próxima estratégia até que você conseguiu dar o seu primeiro passo inteiro em direção à solução do seu problema. Então essa é uma ferramenta de coaching praticamente, que eu estou dando aqui, é um passo a passo que os coaches usam para direcionar as pessoas a resolver os seus problemas, que normalmente quando uma pessoa vai para o coach ela está com um problema que ela quer resolver, então ela está numa situação que ela quer mudar, então ela vê essa situação como um problema. Se ela quer mudar, ela está vendo essa situação como uma situação problemática. Então essa ferramenta aqui que eu descrevi para você até agora é uma ferramenta de coaching que você pode se aplicar. E o que isso tem a ver com a aprendizagem? Isso coloca o poder de resolver problemas na sua mão e isso acaba se derramando, digamos assim, sobre os problemas de aprendizagem. Então se você tem um problema de aprendizagem, um desafio de aprendizagem, tem alguma coisa que você quer muito aprender mas não sabe por onde começar, você pode usar essa ferramenta para ir você mesmo descobrindo como resolver o problema. Por que isso é importante? Você poderia dizer assim para mim, ah, eu vou contratar um coaching e ele vai me ajudar. Tá, o coaching ajuda mesmo e às vezes a gente precisa dessa ajuda. mas existem problemas menores que às vezes a gente mesmo consegue resolver. É só seguir um passo a passo é só refletir adequadamente sobre o problema e com isso você vai ganhando autonomia cognitiva aquela coisa que a gente estava buscando lá no início que para mim é uma das habilidades mais essenciais para a gente viver bem neste século em que a gente está vivendo e que tem muita informação e que a gente não pode ficar esperando pelo professor maravilhoso que vai mastigar tudinho bonitinho e colocar na nossa boquinha. A gente tem que aprender a se virar. Tá, então se o seu problema é que o livro indicado pelo curso que você está fazendo é muito difícil você tem que montar uma estratégia para você conseguir alcançar o nível daquele livro. Tá, então estou dando só um exemplo aqui ligado à aprendizagem e por que é importante você ter uma estratégia dessa para resolver os seus próprios problemas. então eu te convido a aplicar essa estratégia em um problema um desafio de aprendizagem que você tem e contar para a gente lá no blog ou aqui no blog se você já estiver no blog qual é a conclusão a que você chegou qual é a mudança de atitude que você resolveu ter a partir dessa análise o que você achou do exercício de fazer essa análise passo a passo na sua vida para facilitar um pouco a sua vida o que eu vou fazer é deixar aqui embaixo um um formulário embaixo do blog um formulário onde você vai deixar o seu e-mail e eu vou mandar para você esse mapa mental para que você possa acompanhar o mapa e ir escrevendo nele cada passo do seu problema específico tá certo então para isso basta você colocar o seu e-mail para poder mandar para o seu e-mail esse mapa e se você está no youtube se inscreva no nosso canal clicando no nosso ícone aqui em cima à direita e depois não esqueça vai lá no blog pega o seu mapa desenvolve a estratégia e conta para a gente o que que você sentiu aí no uso dessa ferramenta tá legal eu espero você lá e até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto